E aí Muito boa tarde pra você ligado, sintonizado em todas as plataformas do Rápido no Ar. Excelente quarta-feira a todos, estamos iniciando mais um Cidade em Foco. É, você pode nos acompanhar através do Facebook e também do YouTube. É o Rápido no Ar TV, tanto pelo seu celular, notebook, televisão, né? Ou também o tablet, né? O Fernandinho Covre usa tablet ainda. É, ele é aventureiro esse Fernando Covre, viu? Bom, hoje muitas informações, notícias, principalmente dos fatos que aconteceram na Cidade de Limeira nesta quarta-feira de manhã e também durante a noite da última terça aí tivemos casos nebulosos sendo registrados no plantão policial e a gente vai tentar trazer todos os fatos aqui pra vocês, certo? Temos o caso de um vazamento de gás que aconteceu próximo ao Shopping Pátio Limeira, ali nas proximidades, né? E acabou interditando as ruas Tiradentes e também a própria Carlos Gomes. A gente vai trazer as imagens e também a fala do secretário de Segurança Pública e Defesa Civil da Cidade de Limeira, o Wagner Marque. Ele vai dar um breve relato do que teria ocasionado toda essa movimentação, né? Que acabou mobilizando corpo de bombeiros, defesa civil, né? Polícia Militar, todo mundo estava bem empenhado nesta ocorrência que aconteceu na manhã desta quarta-feira na Cidade de Limeira, certo? Quer falar também de dois casos, eu disse obscuros, né? Dois casos nebulosos, dois casos que vão tomar conta das investigações policiais. Por quê? Duas pessoas praticamente quase no mesmo horário, porém em locais extremamente diferentes, foram baleadas na Cidade de Limeira. É, isso aconteceu na noite desta terça-feira. Um jovem foi baleado na rodovia José Santa Rosa, área rural da Cidade de Limeira, por um tiro na panturrilha, né? A gente vai trazer informações. E um outro, um homem de aproximadamente 53 anos, foi ferido na cabeça e também na perna, por também disparo de arma de fogo, dessa vez na rodovia que liga Limeira a Piracicaba, certo? Bom, a William vai rodar a vinhetinha e a gente já vai trazer, deixar vocês também muito bem informados aqui no Cidade em Foco desta quarta. Tá frio, hein? Meu Deus do céu! Roda a vinheta, William! Muito bem, a gente já vai chegando com as informações, né? Como eu disse antes da informação, tudo bem com você, William? Ótima tarde pra você! Boa tarde, Igor! Boa tarde a todos! Tá frio, hein? Tá frio, hein? Meu Deus! Será que amanhã cedo vai fazer ainda mais frio, William? Acho que sim, hein? Ô, louco! Vou fazer um comunicado com o Fernando Covre. Tá geando! Eu vou falar pra ele que eu vou fazer lá de casa mesmo, via Skype. Só no áudio, viu? Porque senão não vai ter como não. Embaixo da coberta, né, William? O certo é você levar uma técnica na sua casa lá e fazer de lá, viu? Não tem como? Não tem como, né? Só tem ele aqui no estúdio e já tá bom, né? Já tá certo. Bom, vamos lá, William. A gente tem algumas imagens que foram disponibilizadas pelo Wagner Morente, da Guarda Civil Municipal. Essas imagens foram divulgadas agora há pouco, tá? Pela Guarda Civil Municipal e traz ali toda essa movimentação, né? A chegada da Defesa Civil no prédio do Shopping Party, porque foi dono naquela rede de mediação, né? Obrigado, Wagner Morente, por ceder essas imagens pra gente. Tava um cheiro muito forte de gás. Muitas pessoas ali reclamando e assustadas, definitivamente, com o que havia acontecido. Essa quadra aí tem um posto de combustível, está vendo? Que é no finalzinho da Tiradentes, quase já chegando na esquina com a Avenida Santa Bárbara. Então, houve interdição neste espaço e também do outro lado, principalmente na Rua Carlos Gomes. Aí, como a gente vê, está tendo uma obra ali no local, na calçada, praticamente, do shopping. E essas imagens mostram o que foi nos passados. que um cano de gás que passa ali no local, ele acabou sendo rompido. E isso acabou trazendo todo esse cheiro forte e ocasionando o vazamento, né? Os engenheiros da Defesa Civil, o pessoal que é da empresa concessionária, né? Com gás, estiveram no local e rapidamente conseguiram solucionar esse problema. Mas, de fato, tudo isso acabou gerando uma certa preocupação. Muitas pessoas que trabalham no shopping, principalmente na área office do shopping, né? No pátio office, decidiram por bem deixar o prédio e abandonar ali, esperando do lado de fora. Porque, de certa forma, o cheiro acabou se alastrando, né? Tanto pela parte externa do shopping, quanto para a parte do acionamento, parte interna. E o cheiro de gás é muito forte, realmente. William, vamos com a fala do secretário Wagner Mark? Porque ele esteve no local, acompanhou todo esse processo e pode trazer mais detalhes para a gente a partir de agora do que rolou na Rua Carlos Gomes. Vamos lá. Nós tivemos conhecimento aí de que estaria tendo um vazamento de gás aqui pelo shopping, shopping pátio. Então, como uma forma preventiva, já com o rápido acionamento do bombeiro civil aqui do prédio e também contando com a defesa civil, o corpo de bombeiros e a própria guarda civil de Limeira, nós procedemos aí preventivamente à evacuação do prédio. Contando com a Secretaria de Mobilidade Urbana, fizemos o controle também das vias, com interdição parcialmente das vias. Foi constatado que se tratava de um rompimento de um gruto que temos aqui paralelo ao shopping durante uma obra de manutenção que está sendo feita, mas rapidamente foi sonado. Está sendo feito o reparo pela empresa concessionária e já garantido a segurança de todo mundo. Então, estamos tomando as providências aí para permitir o reingresso dos servidores, dos trabalhadores, dos funcionários aqui do shopping e também com o fluxo do trânsito. A defesa civil já fiscalizou as obras, está tudo em ordem, está tranquilo? Já, já tivemos a história pela parte da engenharia, da defesa civil, já verificadas todas as instalações, todas as questões técnicas, e verificada aí a questão de segurança em 100%, nós já estamos tomando as providências para a retomada dos trabalhos. A gente agradece novamente o Wagner Morente por ceder essas imagens e também pelo Wagner Mark, que é o secretário de Segurança Pública da cidade de Limeira, por ter conversado e também, em parte, explicado o que realmente aconteceu na cidade de Limeira. Assustou muito, né? Havia essa preocupação com relação ao shopping, muitas pessoas estavam ali, outras estavam chegando para trabalhar, né? Então, havia toda essa expectativa, toda essa preocupação e acabou gerando um certo tumulto do lado de fora, porque muitas pessoas estavam assustadas. Estavam chegando informações, né? Às vezes, informações desconexas, um aumentam, né? O problema, outros acabam abafando um pouco mais o caso, porém, o que de fato aconteceu, um vazamento de gás do lado externo do shopping. A gente não sabe de quem é a culpa, né? Até porque isso aí depois vai ser informado, mas, de fato, o que aconteceu ali foi que houve este rompimento de um cano em que o vazamento foi inevitável, né? Infelizmente. Porém, graças a Deus, ainda bem, nenhuma pessoa ficou ferida. A princípio, pelo que a gente ouviu, não teve nenhum tipo de explosão, algo do tipo, apenas o vazamento. O melhor ali é que nenhuma pessoa ficou ferida. Pelo menos, a gente não tem relatos disso. Ou passou mal, né? Diante desse cheiro, porque pessoas do outro lado do quarteirão estavam conseguindo sentir esse forte cheiro do gás, né? Complicado, hein, William? Já vazou gás na sua casa lá, William? E o cheiro é insuportável, né? Imagina aí, né? Imagina vazar um cano, né? Que passa ali, nem sei a metros cúbicos, né? De gás. Rapaz do céu, assusta definitivamente. Como eu disse, nenhuma pessoa, pelo menos, foi informada que passou mal ou ficou ferida devido a este problema que aconteceu. Mas gerou um certo problema ali na região central, principalmente no finalzinho da Rua Tiradentes e no início, né? Não, no finalzinho, perdão, também da Rua Carlos Gomes, bem próximo ali do Shopping Center, do Shopping Pátio Limeira. Beleza? William, vamos para o primeiro intervalo comercial? Na volta, a gente vai trazer as informações com relação ao caso, né? Duas pessoas foram baleadas na cidade de Limeira, né? Na noite dessa última terça-feira, um jovem foi baleado na região da Panturrilha, ele estava andando de bicicleta, a gente vai trazer detalhes. E o outro, um homem um pouco mais velho, de 53 anos, ele foi atingido por um disparo na cabeça e também na perna. A gente não sabe ainda a intensidade, a gravidade desse tiro que ele levou na cabeça, né? Mas assustem muito, mas a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Roda o primeiro intervalo, William. Ponto X Games, há 15 anos fazendo história e realizando sonhos em Limeira e região. Tudo em games, celulares e acessórios. Trabalhamos com games novos e seminovos. E garantia de até um ano. Smartphones de última geração com garantia e procedência. A Ponto X Games também é assistência técnica multimarcas, com garantia e pagamento facilitado. Parcele suas compras em até 18 vezes. Pensando na comodidade de nossos clientes, levamos os produtos até você? Basta entrar em contato no WhatsApp 19-3444-3661 e falar com um de nossos vendedores. A loja ainda possui estacionamento gratuito para os clientes na primeira hora. Rua Carlos Gomes, 576, no centro de Limeira, em frente à Praça do Museu. Ponto X Games, viva o futuro! Muito bem, com a gente também está o Limeirão Peças Usadas na cidade de Limeira. Fica na rua João Gazeta, 290, no Jardim Novo Horizonte. Fale com toda a turma lá do Teleco, 3444-9629 ou se preferir através do WhatsApp 98609-8943. Todas as peças ali do Teleco, do Limeirão Peças Usadas, são autorizadas pelo DETRAN. Todas elas têm o selo de autenticidade do DETRAN, então são peças usadas, seminovas, com procedência. Fique tranquilo, tá? Tem facilitamento na parte de pagamentos, tá bom? Tem descontos também, certo? Todas as peças de procedência, só no Limeirão, peças usadas na cidade de Limeira. Perfeito! Grande abraço ao palmeirense Teleco e Leonino também. William, tem a oferta aí do Serve Bem Supermercado? Tem mesmo? Vamos lá então, olha a boa do dia, válida pra hoje, tá? Dia 18 de maio, quarta-feira, tá frio? É bom tomar um café, né William? Café Melita, tradicional, 500 gramas, R$16,99, hein? Essa oferta realmente tá bombástica, vai! Essa daí tá melhor ainda, né? Você toma um pouquinho antes dessa daí, depois você toma o café, né? Pra dormir, né William? A Isenbar Pilsen, tá bom? Lata de 350 ml por apenas R$2,87. Também é a boa do dia. Tem mais ofertas do Serve Bem? Não? Essas foram então as boas do dia do Serve Bem Supermercado, localizado na Luiz Antônio Bredo, a 398, no Jardim Nova Suíça, ou também na Avenida Maria Busulin, 547, no Jardim Piratininga. Serve Bem Supermercado? Servindo sempre, muito bem, a família limeirense. Bom, a gente está de volta com o Cidade de Foco e vamos já trazer informação. William, tem uma foto que eu te mandei da Avenida, ali do canto do Independente. Olha, eu falei com... Deixa eu ver aqui. Acabei de falar no telé, que ele mandou mensagem aqui. Nunca mais, hein, William? Que coisa, hein? Essa mensagem é boa que ele mandou, viu? É, rapaz. Eu te mandei uma foto, coloca aí do lado do Estádio do Pradão, porque é uma informação da Prefeitura de Limeira, é isso mesmo. A alça do viaduto Paulo do Andréia será alterada aqui na cidade de Limeira, tá? No sentido centro. Ela está passando por uma adequação desde a semana passada e será alterada. O objetivo é permitir que os veículos façam a conversão à direita na Avenida Maestro Xixiri sem precisar parar, sem necessidade de parar ali naquele local. Por conta disso, o muro que atualmente contorna o Estádio do Pradão será recuado a fim de abrir um espaço para largamento da via. O novo muro de arrimo já começou a ser construído na confluência das avenidas Maestro Xixiri e Comendador Agostinho Prada. De acordo com a nota da Prefeitura da cidade, além da questão da segurança, os motoristas terão mais facilidade de transitar pelo local, sobretudo nos momentos de pico. Com custo aproximado em R$ 162 mil, os trabalhos começaram no último dia 9 e devem durar aproximadamente dois meses. Então, isso deve facilitar realmente... É ruim, né, William? Quem vem pela anel viada, não pelo viaduto, tem esse problema, né? Geralmente eles acabam parando, mas você tem que virar à direita. Aí já tem uma lombada, né? Você pega um carro que não é tão potente, não sei, um carro mais antigo, essas coisas, e ele já vira uma fila imensa ali até ele virar, né, William? Complicado, né? O da Barroca Funa também, né? O do Tiguinho, o novo também. É, também é bastante embaçado ali, digamos assim, né? Mas nesse lugar aí, rapaz, a gente pode ver que a calçada ali, ela já é um pouquinho mais para dentro da via, né? E acaba dificultando. E já tem a lombada, já... Que é não a lombada, né? A faixa elevada, né? Isso já acaba dificultando muito, né? Numa subida, complicado, né? Então, vai fazer esse recuo aí no muro e vai fazer a conversão à direita sem precisar parar na via o pessoal que vier pela alça de acesso ali do sentido Barroca Funda para o centro da cidade de Limeira no viaduto da Maestro Chichirri com a Agostinho Prada. Certo? Beleza? Bom, William, vamos trazer mais informações? Tem a foto de uma Hilux aí? Coloca a foto da Hilux por gentileza, porque a polícia militar prendeu um ladrão de veículos na cidade de Limeira ontem, na Vila Cláudia, aqui na cidade de Limeira, né? É, não achou a foto aí, William? É aquela lá, viu? Era de ontem, né? Era de manhã, pô. Era de ontem. Não. É a do boletim de hoje. Você viu que eu mandei para o senhor aí, né? Pegaram aquela foto. Bom, vamos lá. A polícia militar prendeu na terça-feira um homem de 50 anos que tentava furtar e roubar veículos na região da Vila Cristóvão, aqui na cidade de Limeira. Segundo as informações da polícia, eles foram acionados por populares após o indivíduo ser pego tentando furtar um veículo Toyota Hilux em frente a um consultório médico na rua Paraíba, mas ele acabou correndo pela avenida Antônio Meto, sentido Santa Casa. Imediatamente, os policiais começaram a patrulhar em busca do indivíduo e pela rua Pernambuco foram informados que um homem havia passado por ali e seguido para a rua Guararapes, onde tentou roubar um carro, mas não conseguiu e fugiu para outra rua ali do bairro. Por lá, a equipe foi informada através de um outro motorista que o homem havia abordado e também tentado levar o seu carro. Então ele tentou ali pelo menos três vítimas, um furto e duas tentativas de roubo, mas como não conseguiu, fugiu em direção à Praça Itália no Jardim Montezuma, que é aquela praça ali do antigo Clube Ítalo Brasileiro, da escola Antônio de Queiroz, ele acabou fugindo por lá. A viatura chegou até a praça, avistou o ladrão e os policiais conseguiram efetuar a abordagem. A princípio ele teria resistido, e precisou ser algemado e contido, porém, não portava nada de ilícito. Em entrevista com a PM, ele não respondia nenhuma das perguntas corretamente e apresentava falas desconexas. Em uma pesquisa de seu nome pelo sistema, foi constatado que ele já possuía passagens pela polícia e que até mesmo já havia sido preso. Diante desta situação, o caso foi encaminhado para a diga de Limeira, onde a ocorrência foi apresentada. Uma fiança no valor de R$ 5 mil foi estipulada e foi paga por ele, que agora vai responder por furto tentado. Pode até depois chegar no Ministério Público lá ou no inquérito, tentativa de dois roubos também, caso as vítimas desses outros dois carros prestam a queixa, né? Fazem esta denúncia contra ele também. Aí o buraco é mais embaixo, né? Mas o rapaz é este homem de 50 anos, que se denominou como motorista de aplicativo, foi liberado e vai responder em liberdade pelo crime de furto tentado na cidade de Limeira. Certo? Beleza? Bom, William, tem mais um recadinho dos nossos parceiros aí? Coloca a vésper, então, por gentileza, e a gente já traz mais um recadinho na volta. Eu prometo, a gente vai trazer aí as informações com relação aos dois casos de baleados na cidade de Limeira. Eu volto já. Vésper Transportes. Há mais de 26 anos trabalhando no ramo de fretamento e transporte de ônibus, micro-ônibus e vans, com total respeito e transparência. Fretamento para empresas, viagens, excursões e passeios turísticos. Com veículos novos, trazendo conforto, segurança e reduzindo cada vez mais os riscos de poluição ao meio ambiente, faz com que a Vésper esteja entre as maiores empresas de transporte do Brasil. Entre em contato agora. Nossos colaboradores estão prontos para te atender no 11 4582 4298. Se preferir, acesse o site www.vesperbr.com.br Vésper Transportes. 26 anos de sucesso. Há mais de 10 anos, a CITAR Telecom vem desenvolvendo produtos e serviços de primeira que proporcionam experiências únicas aos seus clientes. Com a CITAR, você tem acesso a TV, sistemas de rastreamento, telefonia, monitoramento e ao melhor da fibra ótica, seja no conforto da sua casa ou da sua empresa. CITAR Telecom. Todos conectados. Ligue 3400 5000 ou contrate pelo site. CITAR Telecom.com.br Estamos de volta com o Cidade em Foco nesta quarta-feira, né? Muito sofrido hoje pela manhã, né, William? Rapaz, você ouviu o William hoje pela manhã tentando chegar, chegando aqui nos estúdios do RAPI para fazer o boletim diário de cachecol, toca, luva. Isso porque ele vem de carro, né? Se ele viesse de moto, ele não ia conseguir descer da moto, né, William? Ia congelar, né, William? Lembra do filme do Debbie Lloyd, William? Os dois naquela motoquinha. O Fernando é aquela motinha que o Fernando vai comprar? É? Três cilindradas? Que coisa, hein? É, o Fernando você viu ele fazendo a rotatória lá, né, William? É igualzinho, né? É Valentino Rossi, William. Brincadeira, sacanagem. Bom, vamos tocando o programa Cidade em Foco desta quarta-feira na cidade de Limeira. William, a gente vai falar de um caso agora, mas a gente não tem as imagens, tá? Até porque os casos que a gente vai trazer aqui são completamente rapaz do céu, hein? Tem minhas dúvidas, William? Olha, ainda não consegui decifrar alguns deles aí, mas o negócio tá muito mal explicado. Muito mal explicado. Bom, vamos trazer então as informações. O primeiro caso que a gente traz, que a gente comenta aqui, que a gente acaba emitindo opinião e também trazendo o que foi dito no boletim de ocorrência, é que um homem, tá? De 53 anos foi baleado na noite desta última terça-feira na cidade de Limeira. Ele não sabe o local, mas ele foi resgatado, ele foi socorrido próximo ao bairro do Vilagem, na rodovia que liga Limeira, Piracicaba, por volta das 10, 10h30 da noite. A polícia militar foi acionada quando já estava na Santa Casa. Eu acredito que o pessoal da Santa Casa ou de quem resgatou, né? O IR, da de resgate do corpo de bombeiras, tem acionado a polícia militar e falou, ó, acabamos de socorrer ou estamos deixando aqui um paciente que foi baleado, né? Na cidade de Limeira. Então a polícia militar prontamente foi até o hospital. O homem estava até lúcido, viu, William? Apesar de ter levado um disparo de arma de fogo ou ter sido baleado na cabeça, a gente não sabe a gravidade, se foi de raspão, onde que o projétil acabou atingindo ali de fato a vítima, mas ele acabou dizendo nada, quase. Né? A polícia perguntava, ele gaguejava, viu, William? Só falou que lembra de ter sido socorrido próximo ao bairro do Vilagem, ali na rodovia que liga a Limeira à Piracicaba. Não sabe dizer, não informou de fato o que ele estava fazendo na hora, né? Se alguém abordou ele, se ele foi atingido por tiro de alguém que passava pelo local, se ele tem algum problema, né? O que a gente sabe e o que a gente já consultou é que ele tem passagens pela justiça, tá? Ele já foi detido, já foi preso uma vez, ou algumas vezes. Então a polícia vai tentar investigar por esse lado. Se ele não quiser falar o que aconteceu, às vezes é alguma bronca, né, William? Às vezes é algum problema, aí criminoso, que ele esteja envolvido ou não, né? Então ele não vai querer falar. De primeiro momento ele não disse nada, né? Ele não disse nada. Então ele foi socorrido, está na Santa Casa de Limeira, a gente está tentando informações para ver se ele já recebeu alta ou não e também para a gente tentar entender essa gravidade, né? Como foi o disparo de arma de fogo que acabou atingindo este homem. certamente a DIG irá investigar esse caso com o doutor Leonardo e vai trazer mais detalhes nos próximos dias. Tá? Realmente é algo que difícil, né? Complicado. O pior disso é que não foi o único atentado na cidade de Limeira ontem. Né? Não foi o único. Rodovia José Santa Rosa, mais ou menos no KM10. Imagina você, escuridão tremenda daquela, um frio lascado perto das 11 da noite. Você trafegando com sua bicicleta pela via. De repente passa um carro, para um carro, um Chevrolet Corsa de cor prata com dois ocupantes dentro do veículo. E eles falam assim, olhando para você, é ele mesmo. neste momento eles sacam um revólver calibre .22 e disparam por sete vezes contra a vítima. Um jovem de apenas 23 anos, 24 anos, perdão. Apenas um dos sete disparos atingiram a vítima, né? Atingiu a vítima na região da panturrilha. Aí fica aquela incógnita, né, Willian? Até que o Fernando acabou trazendo de forma positiva hoje pela manhã no boletim diário. Como que a pessoa está andando de bicicleta, você não anda de costas para o guidão, né, Willian? Você anda de frente para o guidão, né? É... E o cara para do lado, ele dá sete disparos e você consegue olhar e ver que é um revólver calibre .22, que eles estão num Corsa de cor prata, né? Ou você tem toda essa percepção local escuro, né? Você está de bicicleta, alguém para do meu lado, eu já corro, inverto a bike, vou para o lado oposto, sei lá, paro ali, não dá para entender, né? Não dá para entender as duas informações, tanto do homem de 53 anos que foi baleado na perna e na cabeça, quanto a do jovem que levou sete tiros, mas apenas um acabou acertando ele, né? Na região da panturrilha. Então, não sei, né? De fato, a polícia vai ter trabalho para investigar esses dois casos. Que situação, né, Willian? Ele tem memória fotográfica. Ah, literalmente, não é possível. Ô, louco, hein? Ah, Willian, você está caminhando pela via, está de bike, está de moto, está de a pé, para dois do seu lado de carro, fala, é ele, o que você faz? É o pulo no mato, Estou fora, hein, Willian? Nossa senhora, daqui a pouco, se tivesse mais meia hora de depoimento ali, ele ia falar até o número de série da Arma. não tem cabimento, a gente não... Lógico, a gente torce para que as vítimas se recuperem, mas são dois casos confusos, literalmente. Praticamente no mesmo horário, em dois lugares distintos, né? Não sei, uma queima de arquivo, uma... um acerto de contas, né? problemas aí de facções, pontos de drogas, sei lá, birra com um ou com o outro, tribunal do crime, não sabemos. Tudo isso ainda é uma incógnita, né? Mas a DIG tem policiais competentes para poder investigar esse caso e trazer as informações para a gente. Certo? Beleza? William, pedi um favor para você. Roda o intervalinho novamente da Pontes, porque o restante é... tem stout, setor e esconte, né? Roda da Pontes, que eu vou tomar a aguinha, que a garganta secou, tá muito frio. Vamos lá. Ponto X Games, há 15 anos fazendo história e realizando sonhos em Limeira e região. Tudo em games, celulares e acessórios. Trabalhamos com games novos e seminovos e garantia de até um ano. Smartphones de última geração com garantia e procedência. A Ponto X Games também é assistência técnica multimarcas com garantia e pagamento facilitado. Parcele suas compras em até 18 vezes. Pensando na comodidade de nossos clientes, levamos os produtos até você? Basta entrar em contato no WhatsApp 19 3444 3661 e falar com de nossos vendedores. A loja ainda possui estacionamento gratuito para os clientes na primeira hora. Rua Carlos Gomes 576 no centro de Limeira em frente à Praça do Museu. Ponto X Games Viva o Futuro! Vamos lá com o Grupo Setor e Administração de Condomínios. Ah, eles são especialistas, né? O Grupo Setor está localizado na Rua Paraná 145 na Vila Esteves. Entre em contato com eles, tá? Serviço de Gestão de Pessoal, Assessoria Contábil e Tributária e também Emissão e Encaminhamento das Taxas Condominais. 3441 6865 arroba Grupo Setor e Oficial são as redes sociais aí, tanto o Instagram quanto o Facebook do Grupo Setor, tá bom? Com a gente também o Escritório Contábil Esconte, que está há mais de 20 anos no mercado contábil na cidade de Limeira. São mais de 20 anos de experiência. No Escritório Contábil Esconte você pode confiar. Tem profissionais gabaritados, profissionais que são competentes para fazer o que fazem, tá? Contabilidade consultiva, administrativa, fiscal e também trabalhista além do Imposto de Renda. Hoje, dia 18, então você tem que contar na ponta dos dedos porque até dia 31 de maio você pode fazer a sua declaração sem, né? Sem o pagamento de multa. A partir desta data, a partir do dia 1º de junho, você já paga a multa na hora de declarar o seu Imposto de Renda. Então não perca tempo, entre em contato agora 1937-1368-18 e a gente fala também do Escritório Contábil Esconte nas redes sociais. Arroba Esconte Oficial. Certo? Beleza? William, vamos lá. O que mais que tem aí? Já foi, né? Já foi tudo, né, William? A gente já trouxe aqui a maioria das informações e a gente vai... a gente vai... como fala? Deixar o pessoal bem mais informado no decorrer da programação do Rápido, né? Tem muitas informações, principalmente essa dos dois homens que foram baleados, a questão do vazamento de gás também, tá? No decorrer da programação do Rápido, assim que surgir mais informações, mais notícias, a gente vai trazer e deixar vocês muito bem informados aqui. Certo? Obrigado, viu, William? Uma boa quarta-feira pra você, tá? Tem Parmeira e Meleque hoje no Alianço Parque. Quem você acha que ganha? O Palmeiras. Tá. O São Paulo joga hoje ou joga amanhã? Não sei. Você vai assistir Palmeiras? Eu? É. Ah, se eu tivesse dinheiro, hein, William? Não vai, não? Que coisa, hein? Começa que hora o Palmeiras? Palmeiras é sete horas. Ah, não dá tempo. Não dá tempo, William. Não tem como. É complicado a vida nossa, viu? Amanhã, São Paulo. São Paulo é amanhã? Joga em casa? Em casa. Com o Jorge. Jorge Wilsterman? Sim. É. São Paulo dá pra classificar ainda, William? Nada. Tá em primeiro, pô? Ah, não sei. Passa dois só. É. Passa um só. Em primeiro e invicto. É invicto. Se você empatar todos os jogos, você tá invicto também. Ih. Ah. Ih. Invicto, não perdeu? Isso é um sem vergonha, William. Vambora, então, William. Boa quarta pra você. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, gente. Uma ótima quarta-feira a todos. Fiquem com Deus, tá? Às seis e quinze da manhã tem o Fernando Couve trazendo as primeiras informações do Plantão Policial e também da cidade de Limeira. E eu retorno às cinco e meia da tarde desta quinta também trazendo mais detalhes. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até mais. Tchau. 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 Tchau.